Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Pessoal, o que nós vamos estudar hoje? Sobre brinquedos, né? Pessoal, também a gente vai ver como que se fala grande e pequeno em inglês. A maioria já sabe que nós trabalhamos isso ano passado, né? I am sure you know. Eu tenho certeza que vocês sabem. Because you are very, very intelligent. Eles são muito inteligentes, né? Mas vamos lá, vamos rever, né? Review, um review. Ó, o teacher tem dois clothes peg. Ó, two clothes peg. Dois prendedores. One of them, um deles, is big. Um deles é grande. And another one is small. Ó, look. Yes? Então, big and small. Vamos lá. Pessoal, oh, it's a surprise. Tem uma surpresa. O teacher descobriu aqui como que a gente ouve a conversation, a conversa deles, tá? Ah, pra gente tá putitapona aqui. Senão vocês só ouvirem a minha voz. Vamos lá, então. Ó. Page. Let me see. Rodan, rodan. É page three. Ó. Unity five. Page three, página três. Unity five. The toy story opening. The toy story opening. A abertura da loja de brinquedos. Good. Ah, by the way, ó. By the way, a propósito. A gente vai falar o qual o... Que foi o homework nosso, né? Qual é o meu brinquedo favorito? My favorite toy is puzzle. É o quebra-cabeça, tá? Wonderful. Yes. My favorite toy. Yes. Então vamos lá. Aqui tá o nome da loja, né? The toy chest. The toy chest. A arca dos brinquedos. Olha aqui, ó. Yes. Tem mais traduções, tá, pessoal? Chest. Vamos lá. Grand opening. Ó, aqui, ó. Grand opening tomorrow. Grande abertura. Amanhã. Yes. Aqui nós temos a Zara, o Michael e a Tomiko. Yes, ó. Zara, Michael e Tomiko. They are very, very happy. Eles estão muito, muito contentes. Vamos lá. It's a toy story. It's a toy story. A Zara fala. Aí o Michael fala. What's that? O que é isso? O que é, né? Daí depois a Zara que responde. Ó, what's that? O que é isso? It's a toy story. É uma loja de... Brinquedo. Aí a Tomiko fala. It's big. It's big. É grande. Yes? Ó, aqui aí, daí a gente já fez o homework que tava pedindo aqui, ó. Ah, name your favorite toys. Dê nome, né? Fale sobre os seus brinquedos favoritos. Que a gente falou só sobre um, né? My favorite toy. So far, so good? Até agora tudo bem? Yes, I hope so. Pessoal, vamos lá. Get ready. Tá? Vamos lá, né? Esteja pronto. Read, listen and repeat. Read. O que é read? Leia ou leiam. Porque o Tito tá falando pra mais uma pessoa, né? Listen, ouçam, and repeat. E repita pra gente aprender mais e mais, né? Ó, o Tito vai explicar aqui e vai depois passar o listening pra vocês. Que o Tito descobriu ali como que faz, tá? Finally. Até que enfim, né? Ó, aqui o Michael conversa que eles foram lá, ó. Na loja, no opening, na inauguração, na abertura. Vamos lá, vamos, né? Aí a Zara com o Michael conversa aqui embaixo. A Zara fala, I love teddy bears. Eu adoro ursinhos e pelúcia. Então, ursinhos e pelúcia, teddy bears. O Michael fala, wow, I love small cars. Nossa, eu amo, eu adoro. Carros pequenos. Miniaturas, né? Yes. Porque small é pequeno, então a gente pode traduzir como miniaturas. Aí a Zara lá com o puzzle, que o Tito também adora puzzle, né? Que a gente falou, this is a big puzzle. This is a big puzzle. Este é um quebra-cabeça grande. Aí depois o nosso amigo Michael fala, Tomico, Tomico, look, a robot. Ele chamando a atenção da Tomico, né? Ops, a Tito falou a Zara. É a Tomico, I'm sorry. A Tomico fala, this is a big puzzle. Este é um grande quebra-cabeça. Aí o nosso amigo Michael, Tomico, Tomico, look, look, a robot. Veja, um robô. Aí está Tomico e a Zara aqui conversando. What's that? O que é isso? Aí o Tomico responde. It's a big doll. É uma boneca grande. Big doll. Yes? Vamos lá. Let's listen to this page. Vamos ouvir toda a página. In their voices. Na voz deles, né? Hold on, please. The Toy Store Opening. Get ready. One, read, listen, and repeat. Let's go. I love Tiki Dance. Wow, I love small cars. This is a big puzzle. Tomico, Tomico, look, a robot. What is that? It's a big doll. Ok? Yes? It's easy. Lembrando que quando nós estivermos na sala de aula, as soon as possible, né? O mais breve possível. Yes. Logo, logo, se Deus quiser. A gente vai fazer muito silêncio para estar ouvindo esses listening, né? Ok? So far, so good. Vocês têm que ouvir novamente, tá? Page number five, guys. Página número cinco. O que nós temos aqui, ó? Look, listen, and repeat. Olhe, ouça e repita. O que nós temos aqui? A ball. Tá? A ball. Nós vamos ver o diálogozinho lá. A ball. Lembram todos? Uma bola, né? A doll. Uma boneca. Car. Um carro. Puzzle. Puzzle. Quebra-cabeça. Robot. É um robô, né? E teddy bear. Teddy bear. Que é o urso de pelúcia. Ok? Let's listen. O que eles estão falando ali? Yes? Look, listen, and repeat. Ball. Ball. Doll. Doll. Car. Car. Puzzle. Puzzle. Robot. Robot. Teddy bear. Teddy bear. Ok? Aqui, galera, a gente pode fazer um homework com eles, né? Então, vocês pegam, ó, e vai pintar aqui, tá? Lembra? Pra vocês gravarem o que que é? A ball. Vamos pintar de várias cores, né? Que cor a gente pode usar? Green. Yellow. Lembra? Green. Verde. Yellow. Amarelo. Blue. Azul. Yes? Pinta algumas cores aí. Aqui, ó. A doll. Vamos fazer um desenho aqui, um olho, alguma coisinha e pinta ele. Yes? Car. Um carrinho. Ok? Pede ajuda pro pessoal de casa, tá? Puzzle. Um quebra-cabeça, né? E robot. Um robozinho. Yes? E o teddy bear. E o urso de pelúcia. Ok? Number one. Look, read and complete. Look, read and complete. Nós temos aqui algumas figuras, tá? Ó, nós temos a letra A. O que que tá faltando? A gente pode, ó, olhar aqui em cima pra tirar a dúvida, tá? Tá faltando algumas letrinhas. O que que é isso aqui? Uma ball. Então, quais as letrinhas que tão faltando? Yes? Aqui nós temos um puzzle. Puzzle. Nós temos o U e o E, né? U em inglês. E o I. O que que a gente vai fazer? Vai procurar aqui em cima, ó. Puzzle. A gente vai olhar e completar as letrinhas que tão faltando. Yes? So far so good? Até agora tudo bem? Fala, yes teacher. Very, very easy. Muito, muito fácil, né? Piece of cake. Lembra o piece of cake? É meuzinho na chupeta. É uma mão com açúcar, né? Muito fácil. Nós temos aqui, ó, um... Nós temos dois O's. O, O, em inglês. Então, O, L, 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 L. A gente pronuncia OU. Nós temos um robot. A gente corre aqui em cima e procura o robot. Yes? E nós temos aqui um bear, um urso. Mas ele é um urso de pelúcia. E como que se fala urso de pelúcia em inglês? Teddy bear. Nós temos a letrinha I, que é o E, né? O I e o E. Então, a gente vai completar aqui, ó. Tá aqui em cima também. A gente procura aqui. Very, very. Isn't it? Não é? Galera. Thank you so much. I hope you improved your English. Yes. Espero que vocês tenham melhorado o inglês. And see you later. E até mais. God bless you. Bye, bye.